A danada da preguiça Aqui não tem lugar Comigo não tem vez Vai pegar outro freguês Tique, 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 tá Sai, preguiça, eu preciso trabalhar Sai, preguiça, eu preciso trabalhar A danada da preguiça pode ser um jovem sim Pega nos adultos e também nas crianças Dá uma moleza só querendo espreguiçar Só de falar nela dá vontade de deitar Sai, preguiça, vai te catar Sai, preguiça, aqui não tem lugar Sai, preguiça, comigo não tem vez Sai, preguiça, vai pegar outro freguês Tique, 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 tá Sai, preguiça, eu preciso trabalhar Tique, 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 tá Sai, preguiça, eu preciso trabalhar Sai, preguiça, eu preciso trabalhar Sai, preguiça, eu preciso trabalhar Sai, preguiça Precisa! Precisa! Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, picoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, picoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, picoquinha, pula, pula sem parar Pula, pula, picoquinha, pra crescer e estourar Oi meus amores, essas músicas vieram com uma sugestão Para que vocês possam dançar, brincar, pular, se divertirem para valer Preste bem atenção que os próximos vídeos estarão em breve disponíveis para vocês Beijos, ah, não esqueça de dar um like bem legal Gostei aí Gostei, beijo, tchau